Mas é o seguinte, o video show, hein? O povo fica sempre falando que o video show vai voltar pra Globo, né? Volta ou volta, cacazinha? Ó, segundo o Flávio Rico, do Portal R7, não volta. E esquece video show que não volta, o que eu acho um pecado. Vou explicar por quê. Video show ficou anos na programação, era muito bom. Realmente foi cansando, porque eu acho, primeiro que botaram um monte de BBB fazendo apresentando, já é horroroso. Mas, porque eu acho que falava ali dos bastidores de novela. Isso, exatamente. Mostrava lá os erros de gravação, as coisas todas, a entrevista. De tudo. Eles alegam que hoje o video show não vale tanto a pena, porque os atores fazem esse papel do video show nas redes sociais. Entendi. Já conta os bastidores ali, entendi. Só que poderia ser reformulado. Pega esses vídeos dos atores e coloca no video show. Faz um video show moderno, com stories, com videozinho. O que daria. Ou podia ser saudosista, voltar com o Miguel Falabella. Eu acho que o Miguel... E fazer o Quebro Coco na Rebenta Sapucaia, Cícia Guimarães. Sim. E fazer o finalzinho lá com... É maravilhoso. Mas sabe o que acontece? O Miguel Falabella não vai querer fazer um programa diário mais, entendeu? Tudo bem que ele já estava fazendo o gravado. O final já era gravado, porque ele só fazia o pensamento. Entendi. Eu acho que para o video show atual, quem deveria fazer... Quem? É a Tati Machado. Ah! É! Belíssima cacazita do céu! E querem dar um programa para a Tati Machado, não querem? Sim! Então, tem que ser video show. Maravilhosa! Não adianta dar um programa musical para a Tati. Verdade! Não adianta dar um programa de variedades. Verdade! O perfil dela, o DNA dela, é esse de fofoca. Verdade! Eu acho que ela cairia, assim, como uma luva para ela. Tem razão, viu? Tem razão. É, mas tudo bem. Agora, o bordão da Cissa Guimarães poderia ser de cacanovelas. Poderia ser muito. Essa garota que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. Cacanovelas. Ai, que demais! Eu não quebro nem coco, de momento. Cacanovelas. Tudo bem. Já na Band FM, você vai ouvir... Em...